Bom dia, confira agora os destaques desta manhã de sexta-feira, primeiro de julho. Na noite desta quinta-feira, moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima fizeram uma manifestação próxima à BR-020, exigindo providências a respeito da segurança da rodovia federal, que nesses últimos dias foi palco de cinco mortes. Os manifestantes fecharam o sentido da via Independência com pneus e madeira e atearam fogo em objetos. O administrador compareceu ao local e prometeu que será feito um quebra-mola para diminuir a velocidade da via e diminuir o número de mortes. E falando na BR-020, um acidente ocorrido na BR nesta madrugada tem complicado o trânsito na região do Torto. De acordo com a Companhia de Policiamento Rodoviária, carretas de carga de um caminhão carregado com 19 toneladas de feijão tombou próximo ao viaduto do Torto. O veículo perdeu a potência durante a subida e descida de ré. A carreta acidentada já foi removida da pista, mas o trânsito enfrenta lentidão da região do Colorado e na estrada Parque Indústria Abastecimento Norte. E o julgamento da deputada Jaqueline Roriz deve ser prorrogado para depois do recesso parlamentar em 31 de julho. O recurso contra o pedido de cassação levado pela defesa de Jaqueline em 15 de junho só foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania na última terça-feira. A tramitação leva cinco dias úteis, mas 22 de junho era véspera de feriado e o Conselho de Ética repassou o documento à CCJ na semana seguinte. Agora a comissão terá cinco dias para avaliar o recurso apresentado pela defesa contra a decisão pela cassação do mandato. Esses foram os destaques. Voltamos à tarde do Direto da Redação. Transcrição e Legendas por Quintena Céline